Isso que a Michelle falou, né? Hoje a gente tem um modelo que ele vem se modificando nesses 20 anos, né? A gente tem centros de atenção psicossocial, a gente tem serviços residenciais terapêuticos, o ambulatório de saúde mental, né? A própria atenção básica, né? A atenção básica também trabalhando com saúde. Está se desmistificando também esse trabalho com o usuário da saúde mental, né? O que proporciona que ele não precisa sair da cidade dele para ter atendimento. Exato. Então, é essa ideia um pouco que está se trabalhando, assim, né? E já se pode acompanhar até de entrevistas, de matérias realizadas por colegas, de ouvir pessoas que hoje estão vivendo, que tem até de uma moradora dizer, assim, que a maior emoção dela foi quando chegou a conta de luz. Exatamente. Para ela, assim, né? De poder ser dona do seu destino, do seu espaço, do seu... Decidir, né? Que hora quer tomar banho, que hora quer acordar, que hora quer tomar café, que quer almoçar. O que pode. Exato, que isso dentro de uma instituição total, né? Que a gente chama o manicômio, ela não tem essa autonomia. E como são trabalhadas essas questões do cotidiano que eles têm que ir se apropriando? Então, sempre... A gente sempre procura incluir eles, né? A ideia é sempre o protagonismo deles. Claro. É que a gente fala do protagonismo, né? Então, assim, eles vão escolher as coisas, né? É óbvio que tem um certo... Muitas vezes tem um certo desconhecimento do que existe lá fora, né? Exatamente. Então, também precisa, de alguma forma, mostrar, né? Tem esse trabalho que é um trabalho de educação, vamos dizer, também, né? Assim, de poder mostrar o mundo fora da instituição, assim. Então, a gente faz muitas ações, assim, de conhecer a cidade, de passeios, de saídas, né? Mas isso faz uma diferença. A gente pode achar, assim, que para nós são coisas muitas vezes banais. Para nós, eu digo, assim, porque essa ideia da... Desinstitucionalizar. Exato. Desinstitucionalizar não é só migrar de um serviço para outro, né? Exatamente. É estabelecer uma outra relação com a diferença, né? Então, essas pessoas que muitas vezes elas foram aprisionadas, né? Por serem diferentes, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente proporciona e discute também socialmente que se pode ter uma outra relação, né? Isso depende de acordo com a faixa etária? A faixa etária tem uma importância muito grande? Ou o tempo que estão lá dentro? O que que é isso? É, principalmente o tempo. É, o tempo. Com certeza. Porque, basicamente, as pessoas que moram dentro de São Pedro, elas estão há mais de 20 anos, então, são todas adultas, né? Adultas e algumas idosas, inclusive. Sim, algumas, já com mais. Pegando só o gancho dessa fala do Rafael, né? Porque é isso, desde institucionalizar, não é só trocar de uma instituição para outra, né? Não é só tirá-la de São Pedro e ir para o residencial e fazer o tratamento no CAPS, né? É poder... É uma transformação social também, né? De como que a sociedade se relaciona com a loucura, né? Que há 20 ou 30 anos atrás, né? O louco era visto como uma pessoa perigosa, né? Que trazia perigos e, por isso, precisava ser excluído dentro dos manicômios, né? Então, hoje, se tenta outras abordagens, né? Para também romper com esse estigma, né? Já vamos falar sobre tudo isso, ainda a gente vai continuando. Só convido a vocês agora a ouvir minha colega Mariana Baerle. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Tudo bem? Hoje é dia de acessibilidade. Exatamente. E tu vai ter dicas, dicas nessa área. Exato. Duas dicas bem importantes nessa área. Tudo bem, convidados? Como vai? E boa noite, você de casa. A minha primeira dica de hoje é o segundo prêmio catarinense de moda inclusiva. Esse encontro vai acontecer nos dias 10 e 11 de junho, lá em Florianópolis, nas faculdades Senac. E ele é gratuito, aberto a toda a comunidade, quem quiser participar. E nesse encontro vão ser trazidos estilistas e designers de todo o Brasil para mostrar um pouco da moda inclusiva. O que seria essa moda inclusiva? Pessoas com deficiência física, cadeirantes, mobilidade reduzida ou qualquer tipo de deficiência podem ter suas peças de roupa adaptadas ou facilitadas para que elas possam vestir de forma mais fácil. Daqui a pouco é um botão que é colocado em determinada parte da roupa que pode facilitar o momento de vestir. Ou um zíper, ou uma pequena adaptação que pode facilitar. Então, muitos estudantes de moda já estão, inclusive, pensando nisso e levando essas ideias para os lojistas e para o comércio em geral. E além disso, vai ser tratada também a questão de valorização da pessoa com deficiência na sua beleza, na sua autonomia, mostrando aí que mais do que se vestir, as pessoas com deficiência querem também estar na moda, ter o seu estilo próprio aí, poder também estar desfilando daqui a pouco em passarelas, enfim, mostrando aí o seu talento, sua beleza e a forma de se vestir diz muito sobre elas. Então, esse encontro já está com inscrições abertas, o segundo prêmio catarinense de moda inclusiva, e você pode pegar todas as informações, inclusive, fazer sua inscrição, garantir já a sua vaga, porque ele é gratuito, mas tem vagas limitadas. Então, o e-mail para todos os detalhes é scmodainclusiva.gmail.com Bacana, Mari. Eu lembro que eu me emocionei uma vez que quando tu apresentasse aqui o programa num outro momento e que mostrou um desfile, né? Então, as pessoas cadeirantes, a pessoa que tinha que usar bengala, a pessoa que não tinha um braço e mostrando aquilo de uma forma muito bonita, com uma estética, de uma beleza, né? Que a gente também relega também, né? Que também esquece. Mas, tem mais dicas? Temos mais uma dica, Lena. Vai acontecer também amanhã um seminário online organizado pela Organização Nacional de Cegos do Brasil. Esse encontro, esse seminário online, vai tratar da importância da audiodescrição na inclusão de pessoas com deficiência visual. E esse encontro aí vai debater diversas questões relacionadas a audiodescrição, os direitos das pessoas com deficiência visual. Já existe legislação garantindo acessibilidade em filmes, peças de teatro, exposições de arte. E a audiodescrição pode descrever todas as imagens para quem não pode ver, para quem é cego, para quem tem baixa visão. Tudo isso vai ser debatido nesse encontro. E no Facebook do Cidadania, a gente vai deixar o link lá com toda a programação desse encontro. O interessante é que ele é um seminário online. Ou seja, pessoas de qualquer parte do Brasil ou do mundo podem acessar amanhã o link, que é o www.mundosegal.com.br barra rádio. E ali você ouve, através dessa rádio online, que é a Rádio Mundo Segal, ouve todo o seminário, pode participar, inclusive, das discussões, ter acesso ao debate ali. Muitas pessoas de todo o Brasil, engajadas na audiodescrição, vão estar participando. Inclusive, um dos nossos espectadores, Felipe Miani, sempre participa aqui do Cidadania e vai ser um dos palestrantes nesse evento. Inclusive, um abraço para ele. Mas então, fica a dica e muito interessante esse seminário. Basta acessar o site amanhã, às 7 da noite, você vai ouvir o seminário e pode interagir com todo esse debate sobre a audiodescrição que está se ampliando muito em todo o país. Bom, pelo que eu estou vendo, e pessoas com experiências variadas de várias partes do Brasil e também de fora, né? De fora, exatamente, Helena. Muito bom, como sempre, né, Mariana? Bacana. Com certeza. Então, até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Um abraço para o Felipe também, que o Felipe é nosso querido aqui. Felipe, que está fora do Brasil e está sempre compartilhando, acessando aqui o Cidadania, nos prestigiando, né? É verdade, não só do Cidadania, compartilhando de tudo, assim, né? Participando ativamente, engajado bastante nessa luta. Com certeza. Tá bem. Obrigada, Mariana. Então, bom fim de semana. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Obrigada.